E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. No programa ao vivo desta sexta-feira, dia 30, o apresentador Marcos Mion mostrou a reação de Cátia Paganotti ao saber da própria expulsão. Cátia foi chamada pela produção do programa até o closet e acabou ficando sem chão ao saber que seria expulsa do reality rural. Eu não fiz nada com o Evandro. Eu fiquei frustrado porque estava com a prova na mão e acabei perdendo. Eu não fiz isso para agredi-lo. Eu só me livrei e o empurrei para sair do assunto. Não achei que tivesse acontecido alguma coisa. Eu só empurrei ele para me livrar, só isso. Descarte a produção do programa com as mãos no rosto chorando. Em seguida, o apresentador Marcos Mion comunicou aos peões da sede sobre a expulsão da Spaquita. Ao saberem da notícia, os peões ficaram muito assustados. Evandro então caiu no choro e foi consolado por Rafael Willian. Não acredito. Uma mãe de família que precisava do dinheiro. Lamentou o humorista Evandro Santos. É pessoal, essa nova temporada de A Fazenda tem sido muito polêmica. A gente já teve duas expulsões no início do programa. Até mais ou menos ali para o meio, a gente teve várias brigas de várias mulheres também. As mulheres foram as que fizeram mais barraco aí nessa temporada. A gente teve um rapaz aí que saiu impune, que no caso foi o Kaique Guiar. Ele deu uma peitada em Nádia e acabou não acontecendo nada com ele. Entendeu? Ele continua no jogo aí. A gente espera agora que nessa reta final ele enfrente alguma roça para que a gente possa eliminar ele do jogo. Para ele não poder ficar pelo menos entre os três. Porque pelo que ele fez aí, ele não merece. Todo mundo sabe disso. tanto o que ele fez com o Nádia como com o Evandro Santos. Vocês sabem ainda a briga. O que vocês acham? Deixe sua opinião nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam em nosso canal. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.